E foi assim que o nosso servidor mais conhecido como a favela chegou ao fim Bom mano, vim contar pra vocês um pouquinho do que foi a minha experiência Tendo um servidor por algumas semanas mano Tudo começou em uma live em que eu tava em busca de zerar o Minecraft Então eu decido ir pro Nether e tal E aí numa dessas minhas explorações eu acabo morrendo em um bastião Quando isso acontece, assim que eu volto pro mundo normal Eu vejo que o meu spawnpoint bugou O meu ponto de ressurgimento havia bugado, havia tido um problema Então o que acontece? Eu acabo perdendo aquela casa e todo o nosso progresso Aqueles baús que a gente deixou com diamantes e tudo Eu não tinha mais, não tinha mais nada Então como eu iria começar um novo mundo Eu decido começar um mundo no Minecraft Bedrock Onde eu consegui fazer com que vocês conseguissem entrar no meu próprio mundo e jogar comigo E durante algumas semanas foi a melhor ideia que eu tive Já que a gente construiu coisas incríveis A gente fez coisas incríveis As lives pegaram muita view, muita pessoa nova chegando na live E acima de tudo mano, eu adicionando muita gente E muita gente entrando e construindo coisas incríveis no nosso mundo Na nossa favela, assim era chamada, sabe? A minha intenção com esse servidor era a gente fazer como se fosse uma grande comunidade Quase uma comunidade indígena, sabe? Eu tinha o foco de fazer uma grande árvore Onde os galhos iam descer E em cada galho a gente fazia uma cabaninha Tudo com o foco de usar muito bambu, muito madeira, sabe? Com esse tipo de coisa Só que um dos problemas, né? Que a gente acabou encontrando Foi o problema de que eu não conseguia tirar Um dos problemas que a gente acabou encontrando Foi a destruição e tal Mas o que acontece? Algumas pessoas destruíam Mas aí a gente conversava E tudo se resolvia Que a gente reconstruiu tranquilo Até que na live passada Foi aonde o problema realmente cresceu Ao ponto de que ficou insustentável a manutenção do nosso servidor Infelizmente, graças a live de ontem Aonde tudo deu errado pra mim Aonde algumas pessoas má-intencionadas Que entraram no nosso servidor Fizeram algo terrível Que fez o nosso servidor Infelizmente Chegaram Viu que não acabou? Ah, né, mano Quem me conhece sabe Vocês me conhecem, mano Então é isso Vai ter a parte 2 Vai ter a favela 2 Sim, tá ligado? Comemora nesse chat aí Que no caso é nos comentários E mano, não esquece Deixa o like pra mim Foi muito bom Curti demais a trajetória nossa Foi o primeiro servidor nosso Foi Durou 3, 4 semanas Durou Mas foi muito bom Muito obrigado pela companhia de todo mundo Fechou? Vocês são lindos Sensacional E eu espero vocês na minha próxima live É isso, gente Fui! Fui!